E vamos ao último sorteio desta noite, é o sorteio do Dia de Sorte. Hoje, concurso número 534, com prêmio estimado em 900 mil reais. Dia de Sorte é a loteria que você aposta seus números da sorte. Todo mundo tem os seus, não é verdade? São sorteados sete números e um mês da sorte por concurso. Vamos lembrar rapidamente as regras do sorteio. Hoje nós estamos ali no globo número 5, o quinto globo, e temos as bolas numeradas de 01 a 31. E no globo, no sexto globo, nós temos 12 bolas necessárias para realizar o sorteio do mês da sorte. Nossas auditoras continuam aqui para conferir, validar e fiscalizar os nossos sorteios. E está na hora de saber se hoje realmente é o seu dia de sorte. Confira a aposta até ao fim. Bolas posicionadas, vamos começar, valendo! E já temos então, as 31 bolas do Dia de Sorte dentro do nosso quinto globo. E já tem a primeira bola, a bola vermelha número 31. Segunda bola sorteada, a bola marrom número 14. Bola laranja número 19. Faltando quatro bolas. Bola vermelha número 11. Estamos ao vivo aqui do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista. Bola branca número 30. Avenida Paulista 750. Bola branca número 10. O novo endereço das Loterias Caixa, em São Paulo, aqui no coração de São Paulo. E a última bola, pode ser agora, bola cinza número 28. E vamos confirmar então, as sete bolas sorteadas do Dia de Sorte. Dia de Sorte. Hoje, concurso número 534. Números sorteados. 31, 14, 19, 11, 30, 10 e 28. Senhoras auditoras, as senhoras confirmam os sete números sorteados do Dia de Sorte? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. Vamos aguardar a validação da nossa Central da Caixa, em Brasília. Ok, sorteio validado. E agora, nós vamos conhecer o mês da sorte. Vamos partir agora para o sexto globo, onde temos 12 bolas numeradas de 01 a 12, para que seja realizado o sorteio do mês da sorte. Vamos lá? Vamos lá. Vamos acompanhar? Vamos lá para cima? Ah, sim. Desculpe. Bolas posicionadas. Valendo! Agora sim. 12 bolas dentro do nosso sexto globo. E vamos ver qual será, então, o mês da sorte. Bola sorteada. Bola marrom número 04, que corresponde ao mês de abril. Vamos confirmar, então, com as nossas auditoras populares. Senhoras auditoras, as senhoras confirmam que a bola sorteada do mês da sorte é a bola marrom número 04, que corresponde ao mês de abril? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. Vamos aguardar, então, a validação da nossa central de Brasília. Sorteio validado. Ok, sorteio validado. Muito bem. Já temos, então, todos os sorteios desta noite. E agora, nós vamos agradecer a Priscila, a nossa garota da sorte, por ter participado aqui do nosso sorteio. E até o próximo sorteio.